Olá meus amores, bem vindos de volta a mais um vídeo. Hoje não vamos falar sobre perfume, hoje eu quero falar pra vocês sobre este produtinho daqui ó, que é o 24k Gold Skincare. Eu recebi esse produtinho de lá do site New Chic e eu vou deixar passando aqui o site. Vai ter um cupom de desconto pra vocês lá no site também, que é o cupom 15%. Então tudo que vocês comprarem lá no site, usando esse cupom vocês vão ter 15% na compra de vocês, tá certo? O pessoal do site entrou em contato comigo, eles já fizeram um outro envio pra mim, que eu fiz até um vídeo também, mostrando aquele Facial Skin, que é um nome bem grande, que é aquela maquininha pra fazer a limpeza de pele. E eu fiz inclusive um pouquinho, não digo assim, foi um tutorial, não foi bem um tutorial, porque eu não tava com os produtos corretos lá, mas eu fiz mais ou menos uma demonstração de como é que você usaria aqueles produtos. E aqueles produtos são muito, muito bons. E aí eu resolvi pedir a eles que me mandassem este daqui, porque eu estava louca pra experimentar, eu já vi vários, vários, vários vídeos na internet, muita gente falando que esse produto é super bom e como eu tava querendo experimentar alguma coisa pra mim, já que eu tenho pele madura, né gente, eu tenho 46 anos de idade, apesar de não parecer. Então eu resolvi testar esse daqui. Então vocês podem ver que eles têm esse produto e ele tem micropartículas que são de ouro, né? Então como a gente sabe, o ouro ele tem, é um mineral, então ele vai penetrar na sua pele. Gente, o que eu notei foi o seguinte, já tem uns 5 dias que eu tô experimentando isso, eu tô usando todos os dias. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, ele, logo que você aplica, ele tem uma textura bem mais molhada. Ele não é aquele produto que vai secar muito rápido. Ele vai demorar acho que uns 3, 4, 5 minutos pra secar mais ou menos. E ele fica com aquela texturinha que você pega assim, você ainda sente que tem produto lá. Eu acho que fica excelente pra você usar por baixo da sua maquiagem, porque ele fecha os poros. Então eu fiz um teste, eu passei de um lado, eu passei o serum e do outro eu não passei nada. E eu passei o meu BB Cream e o pó. E do outro lado eu passei o BB Cream e o pó. Quando eu cheguei mais perto pra ver, esse lado que não tinha nada, eu notava que os poros estavam muito mais abertos. E esse daqui tava com os poros bem mais fechados. A pele ficou muito mais, como é que eu digo, com o glow, assim, super legal. Eu acho que por conta dessas partículas de ouro que ele tem. Então ficou super legal. Eu vou tentar fazer uma demonstração com vocês. Eu não sei se a luz vai ficar boa, mas vamos lá, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Gente, vocês vão ver todos os efeitos da minha cara agora. Vamos lá. Pra você usar, você tem que apertar aqui, ó, que ele tem um pumpzinho dentro desse conta-gota, certo? Então você vem e puxa o produto pra dentro. E aí, deixa eu botar ele aqui. Pera aí. Vou botar o produtinho aqui. Deixa eu passar ele aqui. Eu vou passar de um lado e não vou passar do outro, tá? Só pra vocês verem. Então vocês podem ver aqui que a textura dele é bem molhadinha. Ó, bem molhadinha mesmo. Gente, vocês estão vendo, né? Que eu tenho sardas, né? Eu tenho essas manchinhas. Mas desde criança que eu tenho sardas. Mas, ó, deixa eu tentar botar mais perto ainda. Vamos ver aqui, ó. Bem perto, viu, gente? Olha aí. O zoom da câmera. Ele tá fazendo um pouquinho pele madura, né, gente? Então vocês vão ver, ó. Agora é o lado que não tem. Ó os poros como estão abertos, ó. Os poros são bem mais abertos desse lado de cá. E aqui já tá mais fechadinho, ó. Que eu achei muito legal. Não precisa passar muito. Você passa só um pouquinho. Então, ó, vê aqui, ó. Os poros estão bem mais fechadinhos. E aqui os poros estão bem mais abertos. Tá vendo? Então isso que eu achei legal. Eu achei super, super, super bom. Então isso quando você passa, você vai vendo a pele vai ficando macia. Eu vou passar do outro lado agora. A pele vai ficando bem macia e você passa a sua maquiagem por cima. Então fica, ela dura bem mais. Eu achei que deu uma maciez muito boa na pele. Hoje eu não vou usar maquiagem, tá, gente? Porque já tá de noite e tal. Eu vou usar aí esse produto e vou dormir com ele, né, no meu rosto. Não suja a... como é que se diz? O travesseiro. Ele vai ser absorvido pela pele. Depois eu vou fazer o zoom de novo, tá? Vocês vão ver. Ele vai ser absorvido pela pele. A pele pega um... um ar de saúde, gente. Fica muito gostoso. Ele fica, ó. Deixa a pele super, super, super macia. Porque ele tem aço e alurênico. Então ele é muito bom pra pele. Ele é anti-idade. Deixa a pele hidratada. Deixa a pele macia. Deixa a pele brilhante, assim. Brilhante no sentido de... com aquele glow, com aquela... como é que eu digo? Aquela vivacidade, vamos dizer assim, né? Deixa uma pele mais jovem, deixa uma pele mais bonita. Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom agora desse lado de cá. Gente, ó. Espera, foca. Cadê o foco? Deixa ela começar a focar. Ó. Tá vendo que os poros já deram fechadinha? Ele tava muito mais aberto. Muito mais aberto. Claro, né, gente? Eu sou uma mulher madura. Eu lhe disse a vocês, né? Tem os cravinhos aqui que eu preciso tirar. Tem essas manchinhas. Mas, ó. Você nota que os poros já ficam mais fechados. Então ele serve como um primer. Fica muito bom, gente. Muito bom mesmo, assim. Eu tô gostando pra caramba. Eu achei que é um produto super, super, super válido pra você ter. Principalmente se você tem pele madura. Se você quer uma coisa que feche seus poros, assim. Achei que ficou muito legal. E olhando aqui, assim, ó. Não tô com nada na minha pele, gente. Eu só tô passando ele. E eu tô achando que ficou muito bonita a pele. Dá um... Pá! Aquele ar de saúde, assim, sabe? Aquela pele bem... Como é? Iluminada. Fica pronto. Dá uma iluminação. Deixa uma pele iluminada. E você fica com carinha de jovem. Isso porque eu estou usando há cinco dias, tá, gente? Imagina quando eu fizer o tratamento completo usando esse produto todo. E usando todos os dias. Isso aqui eu tenho certeza que vai ser super, super, super bom. Amei o produto. O pessoal da New Chic tá de parabéns por estar vendendo isso. Esse produto tá bem baratinho lá no site, tá certo? Vou deixar o link do produto também aqui no box de descrição. Juntamente com o site da loja, o cupom de desconto. Todas as informações vão estar aqui no box de descrição pra vocês. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Beijo no coração. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.